Gente, eu tô sem coragem de tirar essa make, de tirar essa maquiagem, e esses olhos aqui, meu amor, aqui vai ser só no olho de coco, viu? Só no olho de coco. Só no olho de coco mesmo. Tô com um book de foto aqui, vários books, que eu vou postar até o clipe saindo. E aí eu vou estar postando aos poucos, que eu tô retalho, vou postar logo um book agora de foto, que eu também vou postar. As meninas, posta, posta, a gente com o menino deles, posta logo hoje nisso. Eu vou soltar, tá? Eu vou soltar um book de foto agora, eu vou soltar, eu quero vocês comentando e engajando, porque, minha gente, foi, não, eu terminei agora, não mereço. Olha, gente, vamos pra lá, vamos pra lá. Postei book de foto, postei, 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 vamos lá agora. Bora, cuida bebês orde, bora afobar, o leme é afobar, o leme é comentar. Bora, curtir, comentar as fotos da de cá, porque até segunda, eu acho que vai sair segundo o vídeo. Até segunda vai sair esse remake, vai ser só book de foto. Foi cinco ou foi quatro books de foto que eu postei? Que foi cinco look, então já valeu o look da quantidade. Então foi cinco book, vai ser cinco book. Bora bebês orde, vai, mas ó, vai! Vai, que ela de internal do Sertão tá nervosa, viu, gente? Olha, é cansativo, velho, fazer esses remakes, tipo assim, cansa pra caralho. Cansa, a gente tá tomando tanto sol hoje, tanto sol, acho tanto. Mas eu gosto, sério, eu me estresso aqui, durante as filmagens, ah, eu amado. Mas eu amo, eu acordei hoje, eu orquei seis horas, seis, aí fui me maquiar, aí terminei agora. E hoje, gente, no remake, teve participação dela, ó, minha filha, não sei que milagre. Teve participação de Babu Zé de Fortalece, de graça, ela não me cobrou, não. É o quê? Mulher, fechar as pernas, mulher, que eu tô filmando. Ei! Bebe Zordi! Diga aí, se não foi só o que... O look de hoje? Hã? Mais alto. Isso, meu amor. Esse, inclusive, o look de Babu Zé de Querozão tá aqui na cama, viu? E foi eu que emprestei, que esse look era meu, eu comprei exclusivo. Um look desse pra mim, outro pra Neca, pra gente gravar juntas iguais. Aí eu emprestei o Babu Zé de hoje. Ai, quem imaginei ela nessas fotos, nem imaginei que tava fazendo barra ontem, né? Ah, é sobre isso, ó, Zé, uma loucura. Deixa eu arrumar esse brega, que eu tô conversando com você aqui, batendo papo, fazendo stories. Blá, 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 blá. E aí o brega tá aqui, ó. O brega tá aqui no quarto da D.K, minha filha. Babu Zé, tem pra dar uma organizada enquanto eu filmar pra gravar as outras cenas. O quê? O quê? Que negócio no meu quarto, tua filha?